Fala galera do nada! Mais uma vez aparecemos por aqui Bruno, por que você não tem vinheta? Ainda é cedo, né? Podemos ser os primeiros influencers do mundo que não usam vinheta, né? Exatamente. Tudo bem, isso mostra uma qualidade pro canal. Ou seja, a gente ser totalmente... Eu vou tirar esse negócio aqui. A gente quer ser algo simples pra vocês. É, um negócio mais de boa. Aproveitando que a gente fala de simplicidades a gente quer responder umas perguntas da galera que deixaram aí. E uma delas é... Qual a amor? É, perguntaram se a gente pretendia ter filhos. Hum, foi falha. Eu tenho dois, né? Eu, quando casei com o Bruno, eu já tinha dois filhos. E o Bruno pegou os meus filhos pra criar, né? E eu não posso ter mais por quê? Porque ela meteu a faca. Ela ligou a tarraxa. Entendeu? Sem porquê, sem porquê nem pra quê. Não, né? Na verdade, ela já tinha passado a vida dela, né? Já tinha a questão dos traumas dela, das pessoas que ela conheceu. Não, não foi bem isso. Não? Ah, não? Ah, não! Eu não quis engravidar novamente porque minhas duas gravidez foram de risco. Ah, foi? Aí, como foi de risco, os meus filhos nasceram com problemas, né? Assim, o meu filho passou um mês no hospital com equiterícia, e minha filha, ela nasceu mortinha, né? E tal, e ficou com epilepsia. Ela não quis mais arriscar, né? Aí, eu não quis mais arriscar. Mas, gente, também foi até bom, porque Deus sabe o que faz. Eu sou doido do jeito que eu sou, né? O que rende o Bruno. Meu Deus. Acho que o menino ia sair sozinho. Eu vou sair do bucho! Oh, meu Deus! Ele ia ser o quê? Um pendrive? Um pequeno demais, né? Eu não gosto de pensar nas possibilidades, não. Mas, assim, é uma benção, claro, né? Mas, assim, eu não tenho o que reclamar. No início, a gente falava muito, né? Já. Eu vou até desligar e tal. E fazer vasectomia? Não, que vasectomia, minha? Vasectomia é tu que terei que cortar pra ter mais. Ah, não, não. Eu me esqueci, galera. Eu me lembro, não. Não, você quer fazer um negócio aí. Não, a gente não sabe fazer inseminação. Era, era. Ou então... Oficial. Sei lá, desligar, né? Não sei o que eu sou nova, dá certo, né? Mas aí... Era novo. Mas acabou, gente, que eu já criei tanto sobrinho na minha vida. E a gente tem muito cachorro, tem menino. É, então a gente tem que jogar esse amor pro outro lado, né? Claro, seria muito bacana se ela tivesse mesmo um filho meu. Mas, assim, não. Eu penso que os filhos dela são meus mesmo, filho. Eu amo demais. E hoje, hoje, você tem esse pensamento? Temos. De ter filho? Não, não quero mais, não. Não quero mais, não, amor. Quero mais, não. Não quero mais, não. Rapaz, é tão trabalhoso ter um filho. É tão trabalhoso. Me ter, me criar, é um sacrifício. Imagina um, né? Ai, gente, é sério. É trabalho, é trabalhoso, gente. Ainda mais no tempo que a gente tá vivendo, né? De conflito, essa loucura. Filha pra vida toda, não é uma coisa que você tem. Ai, ele teve desde oito anos e reviu a vida dele. Isso é mentira. E eu preciso dela pra estar comigo. Se ela for parir, ela vai ter que passar o tempo em casa. Eu, sem ela, não funciono. Então, ela vai ter que estar com duas crianças. Ele vai sofrer daqui uns meses que eu vou me operar. Você não é nem doida. Vou, sim. Só operar do quê? Eu vou fazer redução. Ah, que isso? Vai emagrecer. Não, vamos mudar a carreira ali, dá certo. Me acompanha nas fronteiras de loja. Corra comigo. Corra! A minha idade não permite mais esse emagrecimento rápido, não. Então, eu vou fazer a redução. Permite, rapaz. Mas tudo bem, vai dar certo a redução, né? É bom que dá pra comer o McDonald's. Não. Não? Eu nem de McDonald's gosto, graças a Deus. Então, McDonald's feliz. Também dá. Pois é, galera. Então, aí, é pra vocês entenderem, né? Já estamos numa fase também, que a gente tá numa fase de conquistar nossas coisinhas, né? A gente não somos pessoas ricas. A gente trabalha demais, demais, demais pra poder ter nossas coisinhas. Pagar nossa casa, pagar nosso carrinho. Com muito sacrifício, né? Nossa vida também não foi fácil, né? Muita gente que acompanhou a nossa história do começo. Tem vídeos aí também que a gente fez. Tanto quando eu tava já separado dela, até eu conheci ela. A nossa vida não foi fácil. Tanto separado como junto, né? Separado que ele fala é quando a gente não tava junto. Quando a gente não tava junto, é. A gente nunca se separou. Não, nunca. E nunca vamos nos separar. Nós nunca nos separamos. E nunca vamos nos separar. Tá repreendido. Caiu pra terra. Aí, galera, o que acontece? É o que eu tava falando, amor. Sei lá, quando a gente tirava, era separado. Ah, não, não. Se separamos, não. Aí, galera, é isso aí, né? Então, a nossa vida hoje, a gente trabalha pra isso, né? Então, tivesse um filho, claro, ia ter que parar pra poder prestar mais atenção. Ter o cuidado na esposa. E parará, parará. Não, a gente tá numa fase realmente de pagar nossas continhas, né? Deixa os nossos dois filhos mesmo, amém. Tá ótimo. Gente, nós temos cinco cachorros e uma gata. Cinco cachorro e uma gata. E a gente cuida. Não é animal que tá na nossa casa, assim, de qualquer jeito, não. E pra acabar de completar, o nosso filho engravidou, né? Então, assim, vem as ouro, né? Vamos ser avôs. Já vou ser avôs. Pra que eu vou querer ter fim? Pra que eu vou querer ter fim, se eu vou ser avô, velho? Então, é mesmo que... Se que voa é pai duas vezes. Não, o negócio é não. Ele vai se tirar a palavra, velho. Não achei mais, não. O que ele me deu de fazer aqui foi ele? Não fui eu? Oxi, mas, mas, menina, não é pra esquecer o doido. Ai, o babão. Quero é ver. Não, o babá é uma coisa. Aí, um tempo, ele tá aqui com as oiões. Não, 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 não. Pra vocês. Não, minha filha, eu queria ir três subiões, porque é isso. Eu sei o que é a criança chorando no seu pé do vidro. Eu sei o que é você querer dormir, não ter condição. Eu sei o que é você acordar cedo pra ir pra exame. Ei, minha filha. Ele vai pra escola. Ah, ainda tá aqui. Nós saímos disso esse ano, da Sara. Esse ano, minha filha, tem 17 anos. Nós saímos disso esse ano. Ainda tem a faculdade. Saímos de nada, saímos de nada, saímos de nada. Quando a gente pensa que vai se aquietar, que vai dar... Piora. Piora tudo. Mas assim, galera, eu sou muito grato a Deus por tudo, né? Nossa vida também tá dando um pulo, porque a gente tem focado. A gente também, antigamente, viu a vida de tá saindo, de tá bebendo, saindo com os amigos, entre aspas, né? E aí, no início, é bem no começo. Então, a nossa vida não rendia, né? Nosso dinheiro não rendia. A gente não conseguia ter as coisinhas direito dentro de casa. E foi aí que a Sheila teve a decisão de me afastar da galera, né? E aí, consequentemente, a gente começou a ter as coisas. Como ela trabalhava e ganhava mais do que eu, que o meu dinheiro era tudo pra bebida e droga, ela me trancou dentro de casa. E é a história que vocês já conhecem, né? Então, acabou que a nossa vida começou a mudar a partir do momento que a gente se afastou das amizades. E o que acontece? Nossos filhos também começaram a ter as coisinhas, né? Computador, a vida melhor, a caminha melhor, um quarto, uma casa melhor. Então, se a gente for também parar pra pensar pra ter um filho, isso tudo vai desmoronar. E aí, nós somos pessoas não mais iguais a vocês. A gente foi ter uma cama melhor esse ano, pra você ter noção. Esse ano, nós estamos pagando. Estamos pagando a cama pra estação. Você tem noção. Bem, entendeu? A gente foi ter um carro melhor esse ano. Não somos, pois é. Entendeu? E a gente tem nove anos de casaco. E é porque tem coisa aqui que a gente nem abre tanto assim pra vocês pra contar. Porque se a gente for contar, acho que até vocês choram, gente. Chora e chora. Chora. A graça de a gente é muito alegre, mas assim, a história é pesada, né? Mas depois, resumidamente, eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Tentar entender, tentar concentrar um resumo da minha vida sozinho. E depois fazer minha vida resumida com a Sheila. E depois a nossa, agora como a gente tá agora, trabalhando com o YouTube e a sede de loja. Tá? Mas isso aí é só pra vocês entenderem. A gente já faz... A resposta sobre relação a filhos, não. Não. Não temos pretensão de ter mais filhos, gente. Que ela já me cria. Já temos filhos demais. Filhos de quatro patas. Temos dois filhos já criados. E um neto. E uma neta. E uma neta que está chegando. Então, ainda vem a paçoquita também que está chegando. Ou seja, vão ser seis cachorras. Tu comprou a cachorra, miserável. Comprei a cachorra. Tu quer brigar? Tu tá ficando doido? Ah, gente. É bom. Não, não é brincadeira a parte. Eu comprei a cachorra que é esposa do paçoca. Já conhece? Vai dar mais engajamento. O paçoca vai ficar mais feliz. Vai ter mais vídeos. Vamos vendendo preço barato, né, gente? Um milhão de caro. Não. Eu vejo a galera vendendo os filhos de peixe. Tudo caro. Tudo caro. E, claro, eu também quero ter outros paçoca, gerações futuras, pra poder também deixar a minha fonte de renda sempre viva. A pessoa, assim, uns dez paçoca? Aí, não. Não tem condição, não. Mas é isso aí, galera. Só um vídeo resumido. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, são dez anos de casado que a gente está junto, assim, de história, né? Nove. É porque eu tatuei aqui, então eu não consigo ver quando foi. Não, mas aqui é o que a gente casou no religioso do cartório. E por que eu tatuei isso aqui, meu Deus? Isso aqui foi do cartório. Certo. Então é menos tempo. Tempo que nós estamos... Galera, eu não sei mais quanto tempo a gente está junto, eu não sei mais de nada. Nove anos. Foi pronto, ponto, ponto, ponto. Eu nunca sei de nada. Dia nove, dia nove. Mês que vem? Faz nove anos. Não quero nada, não. Hoje eu tenho tudo. Vamos assistir um filme? Bora. Ah, gente, fiquem ligadinhos que dia 12 de setembro, 12 de setembro, um dia antes do aniversário do Bruno, vai ter a festa de um milhão de seguidores do Instagram e vai ser aqui no YouTube. Vamos fazer uma live pra vocês. E agradecimento aí à galera que está nos seguindo, né? A galera que está chegando. Deixa eu aproveitar também e fazer um desabafo. Sou muito grato a Deus por tudo. Muita gente acha que eu sou uma pessoa doida, que eu não tenho um segmento, que minha vida não tem sentido, que não... Enfim, pessoas que são haters aí, que gostam de falar besteira, né? Mas eu faço de tudo pra não ligar pros comentários de vocês. Eu tenho que apoiar mais a galera que me apoia, a galera que tá sempre mandando energia positiva. Até porque todo trabalho é digno, né, gente? E a minha vida mudou depois que eu comecei com esse trabalho. Eu não me arrependo de nada. Se eu pudesse fazer, eu fazia tudo de novo, entendeu? Não mudava nada. Minha vida mudou depois de loja, depois que minha mulher entrou na minha vida. Então, depois eu quero fazer um resumo pra vocês do tanto que minha vida mudou e mostrar um pouquinho de tudo que a gente tá conquistando pra ver se algumas pessoas entendem e veem que o nosso trabalho também não é brincadeira, né? Que lindo, meu amor! Beijo, gente! Cheiro! Apertei, não? Não!